Oi gente, tudo bem com vocês? Quarta-feira eu e você, você e eu aqui, juntinhos E hoje eu vou mostrar pra vocês, dar um modelo, né gente, de um café da tarde Que eu estou preparando aqui em casa, que eu chamei minha tia, minha prima, minhas amigas Então a gente falou assim, vou fazer um café pras meninas, então tá, vambora E eu quero mostrar pra vocês o jeitinho que eu fiz, tá bom? Vou mostrar como está agora e como vai ficar depois, e o que eu já fiz, né? Então vem comigo! Gente, tá aqui ó, já coloquei as xícaras, né? Os pratos separadinhos pra na hora de pôr o bolo, colocar nos pratos Os garfinhos separados, tem umas colherinhas também, caso necessário Essa minha jarra eu já preparei hoje de manhã Já deixei ela preparada pra ela saborizar Então é uma água saborizada com morango Limão da Pérsia, lima da Pérsia? Limão da Pérsia? Alguma coisa assim E hortelã Aqui eu deixei esse espaço, porque daí quando eu trouxer as coisas que nós vamos comer, eu vou pôr nas tigelinhas Aqui o queijo com a uva E ali alguns croutons, umas bolachinhas que eu vou colocar na mesa Aqui eu já deixei preparado o café e duas jarras de leite Então já esquentei os dois leites, tô aqui e tá aqui E vou colocar também, pra quem quiser, uma Coca-Cola Que tem gente que não gosta de café, então tomar uma Coca-Cola Então por enquanto, está sim, gente Olha isso Aí agora eu vou na padaria Que eu fiz encomenda de algumas coisinhas Aí eu vou enfeitar, vou colocar tudo na mesa E vocês vão ver como é que tá Tá bom? Então daqui a pouco eu estou de volta Gente, voltei da padaria, né Comprei algumas coisinhas Vou mostrar pra vocês Esse aqui é só pra dar assim um... Ideias, né De um café da tarde Pra você receber seus amigos Sua família Então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei Eu acho que exagerei um pouquinho, né Mas vem cá, vem ver o que eu comprei Olha, eu comprei este lanche de metro Eu quis comprar assim, gente Coisas que a pessoa já chega Já vou cortar, vou deixar tudo cortadinho depois A pessoa só pega o pratinho, pega e já... Entendeu? Não precisa fazer lanche, ter os frios, né Principalmente nesse calor, né Que tá fazendo Então eu preferi coisas rápidas Então são essas baguetes recheadas Eu comprei um pouco de beijinho Empadas Comprei um bolo de limão e um de laranja Umas coxinhas Eu fiz essa tábua com queijinho e uva Uns patezinhos pra passar junto com as torradinhas E uns brigadeiros e... Aí eu preciso arrumar aqui Que tá tudo torto, ó É que tá uma correria, gente Que a mulherada tá pra chegar Então eu fui só colocando em cima da mesa Então é... Esses bichos de pé, né E o brigadeirinho E aqui eu já esquentei o leite E já fiz o café Então aqui é só o pessoal chegar, né E a gente botar o papo em dia Comer Porque tem coisa melhor, gente Olha a minha água saborizada Ficou tão bonita Eu já experimentei geladinho Ah! Ai, gente, me deu até água na boca É... Aqui agora Eu... Sabe o que que eu fiz? Eu peguei esses copinhos De... Esses copinhos assim, né De plástico Coloquei a água Descartáveis, né Coloquei a água Pus no freezer Agora eu vou pegar Pra formar gelo, né Cubos grandes E vou jogar os cubos aqui dentro Pra água ficar mais tempo gelada Né, gente? Que daí ficou uma delícia Então, gente Olha isso aqui Como é que ficou a mesa Do café da tarde Pra minha família Para os meus amigos Espero que eles gostem Gente, e é isso É uma ideia De um café da tarde Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Vou lá me trocar Bastar uma coisa Nessa olheira Que pelo amor de Deus Olha a situação Por um batomzinho melhor Arrumar esse cabelo Porque a gente fica Vai pra lá, vai pra cá Vai pra lá, vai pra cá Uma loucura Então agora eu vou Dar uma arrumadinha E esperar os meus convidados Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Dá um curtir pra mim Se inscreva no meu canal Um beijo Fiquem com Deus Até quarta-feira que vem Tchau